Pai Celestial, neste momento de incerteza e esperança, viemos a Ti com corações aflitos, mas confiantes na Tua infinita misericórdia. Pedimos-te, Senhor, que abençoe e ilumine os ministros do Supremo Tribunal Federal, que em suas mãos carregam a responsabilidade de decidir sobre a revisão da vida toda. Que a sabedoria divina os guie na busca da justiça, para que seus corações sejam tocados pela dura realidade dos aposentados, que após anos de trabalho e dedicação à nação, lutam por um direito legítimo. Senhor, concede aos nossos queridos idosos e aposentados a força e a perseverança que tanto precisam neste momento. Que a fé os sustente e a esperança os conforte, na certeza de que Tua justiça jamais falhará. Que a revisão da vida toda seja um instrumento de reparação histórica, reconhecendo o valor inestimável da contribuição de cada um que dedicou sua vida ao trabalho. Que a misericórdia divina inspire os ministros do STF a reconhecerem o sofrimento e as dificuldades enfrentadas por aqueles que tanto trabalharam para construir este país. Que a justiça seja feita, Senhor, e que os aposentados possam finalmente ter a tranquilidade e o reconhecimento que merecem. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, rogamos por Tua bênção e proteção. Amém. Amém. Amém.